A abertura oficial da 77ª edição da Pecuária de Goiânia foi realizada na manhã desta sexta-feira no Parque de Exposições Agropecuárias, no setor Nova Vila. O evento reuniu as forças de segurança do Estado e município e diversas autoridades, além de convidados do setor agropecuário. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento ressaltaram a força do agronegócio goiano e como a feira impulsiona a área. É uma exposição de uma genética de alta qualidade, onde nós chegamos a um patamar em que Goiás tem hoje a oferecer o que existe mais sofisticado em termos de genética, de precocidade, de antecipação do nosso rebanho e de qualidade de carne que poucos países no mundo têm. E Goiás é essa a referência. E esse evento é uma oportunidade para que os produtores possam aqui conhecer novas tecnologias, também conhecer um pouco mais sobre as políticas públicas que o governo do Estado de Goiás tem realizado em favor desse segmento tão importante, além de toda a parte festiva, toda a movimentação que gera na economia do Estado, na parte de comércio, na parte de turismo, na parte de gastronomia. Então, esse evento celebra todos esses resultados que o agronegócio tem proporcionado ao Estado de Goiás. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, destacou o apoio dado a uma das festas mais tradicionais do Estado. Sempre participamos, dentro da nossa gestão, de poder dar apoio a esse grande evento na cidade de Goiânia, aqui na SGPA, onde nós recebemos público de todo o Estado e de outros Estados também. Então, nós ficamos muito felizes de poder abrir as portas da cidade de Goiânia para receber tantos amigos, como também o público, em modo geral, que vem participar de grandes shows que teremos aqui nesse evento. A organização do evento estima que, durante os 10 dias de festa, passem aqui pelo Parque de Exposições Agropecuárias de Goiânia, cerca de meio milhão de pessoas. A programação conta com leilões, palestras, área gastronômica, com vários bares e restaurantes e, claro, os grandes shows. É um evento que é muito aguardado e a gente vê que os goianos gostam de prestigiar, que a gente concilia esse espaço com festas, com os grandes shows, mas que também tenha o espaço dedicado aos produtores rurais, que trazem seus animais, que têm a oportunidade de reciclar conhecimento com a programação e palestras técnicas, visitando os estandes que foram preparados para apresentação de tecnologia, de máquinas, de equipamentos. A festa, que vai até o próximo dia 26, começou na quinta-feira com o show solidário de Eduardo Costa e Thierry. Os donativos arrecadados serão doados para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira, tem mais show. Animam o público o cantor Natan e Joelma. No sábado, é a vez de Ana Castela e Gustavo Mioto subirem ao palco. Na segunda-feira, dia 20, a Arena recebe Dave Leonardo. Tem muita coisa fora do lugar, tem muita coisa para ser consertada, muita coisa para ser limpa e talvez você não consiga acreditar que é nesse dia que o Senhor te alcança. Quinta-feira, dia 23, tem gravação de DVD das cantoras Maiara e Maraíza e convidados. Dia 24, Lauana Prado comanda a festa. Sábado, dia 25, os irmãos Vitor e Léo embalam a pecuária de Goiânia. E no domingo, dia 26, às 5 horas da tarde, fechando a festa, a criançada se diverte com o Enaldinho. Então acorda, bora, video agora, toda hora. Alegria espera aqui fora, mas a fé é dentro que mora.